O propósito da Junta de Freguesia de Arroios é melhorar a qualidade de vida das pessoas mais velhas. Para o efeito, criou uma resposta social, que é a Academia Sénior. Dirige-se a pessoas com 55 anos ou mais e tem por objetivo um encontro entre as mesmas, portanto, visando sempre a qualidade de vida, procuramos quebrar a solidão e também o isolamento das pessoas mais velhas. Também privilegiamos o voluntariado aqui na Academia Sénior, sendo que todos os professores que ministram aqui aulas são voluntários. No ano letivo 2017-2018, temos novas disciplinas, nomeadamente xadrez, redes sociais, literatura portuguesa e arte e artes. O que é arte e artes está ligado à história de artes. As pessoas pagam uma propina por estarem aqui a frequentar as aulas, que é 80 euros anuais. O ano letivo é composto por 10 meses, mas agora a partir de janeiro, portanto, quem entra, as inscrições continuam abertas durante o ano letivo e a partir de janeiro, quem entrar em janeiro paga apenas metade da propina, portanto, pagarão apenas 40 euros. Os alunos ou os utentes podem se inscrever na sala Clube do Miralvarenga, portanto, no Polo dos Anjos, e o horário é das 9h30 da manhã até às 17h30.